O que não falta em 2020 para o Cruzeiro são problemas, o Cruzeiro está com muita dificuldade esse ano, muita dívida estourando, dificuldade para montar o time e o futebol vai voltar e o elenco do Cruzeiro é insuficiente, então alguma coisa precisa ser feita, está com o presidente novo, então precisa encaminhar algum bom projeto para tirar o Cruzeiro dessa situação, e ainda tem gente que precisa sair do Cruzeiro nesse momento, e nesse vídeo de hoje a gente vai avaliar um pouco o que o Cruzeiro precisa fazer para voltar com tudo dentro do cenário do futebol brasileiro, quais atitudes, ações o Cruzeiro precisa tomar para conseguir voltar a Série A e também voltar a ser protagonista dentro do futebol brasileiro, algo que no passado bem recente ele estava sendo, porém algumas coisas aconteceram de errado, estourou uma crise e agora as coisas precisam mudar. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou te pedir caso tu ainda não seja inscrito aqui nesse canal, te inscreve no canal ali, botãozinho inscrito, inscreva-se, é só tu clicar ali que tu fica inscrito no canal, então faça isso, é muito importante para nós, e também ativa o sininho para poder receber os vídeos aqui do canal, tem dois vídeos por dia, então faça isso também, feito isso, vamos ao vídeo. Bom, eu acho que a primeira coisa que o Cruzeiro precisa fazer nesse momento é vender jogadores, porque precisa vender e fazer dinheiro, fazer caixa, Kaká é um jogador que tem valor de mercado interessante, tem muitos times interessados, então o Cruzeiro infelizmente tem que fazer de tudo para vender ele, é uma joia do Cruzeiro, mas precisa ser vendida, assim como Thiago, atacante também, é um cara que pode dar dinheiro para o time, então assim que possível também vendê-lo, e Maurício, infelizmente não tem o que fazer, esses três caras principalmente, são os caras que o Cruzeiro pensa realmente em vender em um curto prazo, para fazer o dinheiro, e tem que vender, porque são jogadores jovens, que muitos times querem, que tem poder de mercado, então tem que vender, e ainda precisa resolver pelo menos uma situação, que é a do Dedé, que eu acho que não tem clima para o Dedé continuar no Cruzeiro, por mais que ele queira, ele está com lesão, não pode dispensar um jogador lesionado, então tem que esperar resolver isso, mas assim que possível fazer um acordo com o jogador, se possível liberar para que ele possa fazer a sua carreira em outro lugar, porque é um cara muito caro, não tem condições de manter esse jogador no elenco. E aí, o Cruzeiro precisa fazer algumas contratações, goleiros, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido, acho que tanto o Fábio, não sei falar do Fábio, mas o Lucas França pode ser um bom reserva, então acho que de goleiro nesse primeiro momento, o Cruzeiro não precisa sair muito aí fazendo investimento, dá para esperar um pouco nas próximas temporadas. Zagueiros, com as saídas de Cacá e também de Dedé, eu acho que vai precisar contratar mais um, e um excelente nome é o de Douglas, e Chapecoense, e São Paulo, foi capitão inclusive na Chapecoense, eu acho que esse cara é um excelente nome para o time do Cruzeiro, porque é um cara experiente, é um cara já com 30 anos de idade, e que principalmente está livre no mercado, então o Cruzeiro não precisa fazer nenhum investimento com nenhum time para contratar o jogador, é só fechar um acordo com o atleta, fechar um bom contrato com o jogador, dá para fazer um contrato de uma, duas temporadas com o cara, e ter um bom jogador que brigaria sim pela titularidade com o Léo, Ramon e Marlon no elenco do Cruzeiro hoje, um cara mais ou menos ali na mesma pegada desses outros, acho que o Léo se destaca um pouco mais, mas que o Marlon e o Ramon, acho que ele é um cara mais ou menos por baixo no mesmo nível, mas acho que é um cara capaz de ser titular no time do Cruzeiro hoje, de jogar uma Série B muito bem, e agregar nesse time do Cruzeiro um cara já mais rodado, um cara que já passou por outras situações na carreira, vai agregar bastante no elenco do Cruzeiro, acho que seria um bom nome para o Cruzeiro tentar. Laterais, acho que o grande nome é o Daniel Guedes realmente, acho que é um cara das opções do mercado, talvez a melhor para o Cruzeiro nesse momento, talvez algum outro jogador também seja interessante, mas o Daniel Guedes é uma das melhores opções, acho que fechar por um empréstimo de um ano é o momento, acho que é o que tem que fazer, porque é um cara também que não vai ter como fazer o investimento, tem um contrato longo com o Santos até 2022, então não dá, então não tem como fazer o investimento agora, mas dá para fazer depois, conseguir uma situação melhor, mas um jogador que está buscando espaço, um cara que chegou a viver um bom momento no Santos, no Goiás, depois teve o caso de doping, então é um cara que precisa ainda buscar o seu espaço dentro do futebol brasileiro, então ter a oportunidade de jogar num Cruzeiro, que é um time gigante dentro de uma Série B, ajudar na reconstrução do time, se ele consegue bem, acho que ele começa a cavar o seu espaço dentro do mercado nacional, então acho que jogador assim, lutando, brigando, com fome de fazer história, é extremamente importante para uma Série B, não dá para ter só cara acomodado que já fez história, tu precisa ter cara que quer fazer história no teu time, e o Daniel Guedes é esse jogador, 26 anos de idade, está louco para conseguir o seu espaço dentro do mercado nacional, então acho que é um cara que chega com muita vontade de fazer história e seria muito interessante para o Cruzeiro. Na lateral esquerda, o Cruzeiro também precisa contratar um jogador, e eu acho que o Romário, que também é do Santos, é um excelente nome para o Cruzeiro, um jogador que não deve ter espaço no elenco do Santos, agora que ele voltou, ele estava no Mirassol emprestado para a disputa do Paulistão, voltou, busca um novo time, e é um cara que de fato nunca conseguiu explodir no Santos, ele fez uma baita de uma Série B com o Ceará, foi contratado ali com muita moral para o Santos, mas acabou nunca conseguindo fazer realmente uma grande temporada, um grande espaço no time do Santos, então é um cara totalmente negociável, e é um cara que tem muita experiência na Série B do Camargo Brasileiro, já conseguiu mais de um acesso na sua carreira, então é um cara que sabe jogar esse tipo de competição, então acho muito interessante contratar esse jogador, acho que a maior chance é conseguir um empréstimo, se o Santos liberar, fecha com ele também, porque é um jogador realmente interessante, um jogador muito forte, 28 anos de idade, já com mais de um acesso na sua carreira, acho que é um cara que agrega, o contrário dele com o Santos vai até o final de 2022, se o Santos liberar melhor, mas se não, no empréstimo é plausível, porque o Santos provavelmente vai emprestar esse jogador mesmo, acho que o Cruzeiro pode ser um destino aí para o Romário. Volante, eu acho que o Cruzeiro precisa de pelo menos mais um volante aí no seu time, e um nome que é interessante é o de Luiz Antônio, ex-Flamengo, o jogador atualmente joga no Emirados Árabes, o último time dele no Brasil foi a Chapecoense, foi bem, foi contratado por um time do Emirados Árabes, e vai ficar livre no mercado agora no final do mês, porque vai acabar o seu contrato lá, então é um cara que faz primeira e segunda função no meio campo, então é um cara bastante versátil, jogador de lateral direito, se precisar também, então isso também agrega no elenco do Cruzeiro, tem 29 anos de idade Luiz Antônio, então não é um cara muito velho, é um cara já bastante rodado, mas que tem uma idade ok, pode agregar bastante no elenco do Cruzeiro, pode jogar por anos no time, porque um cara, como eu falei, que está livre no mercado, é só fechar com o jogador, e eu acho que vai fazer um contrato de um ano, com uma opção para renovação de um ou dois, em caso de acesso, que o Cruzeiro deve conseguir, então acho que o Luiz Antônio seria um excelente nome para o Cruzeiro, grande chance de ser titular no time, inclusive acho que o Cruzeiro precisa procurar esse jogador, e tentar fechar com ele, e atacante de lado, acho que o Cruzeiro também precisa de mais um atacante de lado, um ótimo nome é Maranhão, E-C-S-A, que também estava no Mirasol, para disputar o Camargo do Paulista, o Mirasol fez um bom time, para disputar o Camargo do Paulista, tinha Camilo, tinha outros nomes lá, e o Maranhão era um deles, um cara que começou bastante bem no Bahia, acabou não dando muito certo depois, rodou bastante, e agora é um jogador com muita experiência em Série B também, então acho que isso também agrega, um jogador que jogou com a Série B por outros times, então também conhece esse tipo de competição, acho que seria um reforço mais para elenco, não sei se esse cara seria um titular do Cruzeiro hoje, acredito que não, acredito que seria um reserva, mas seria um reserva extremamente interessante, extremamente rodado, extremamente acostumado com esse tipo de situação, que o Cruzeiro vai viver esse ano, o Cruzeiro é um time que nunca viu essa situação, então buscar jogadores que já vivem essa situação, ajuda o elenco do Cruzeiro, e muito a passar por ela, então um cara que na minha opinião, se chegasse hoje no Cruzeiro, brigaria por espaço, seria ou talvez um titular, acredito que não, mas seria principalmente um bom reserva, uma boa opção aos outros jogadores de ataque, do Cruzeiro tem 30 anos de idade, o Maranhão também é uma idade ok, então jogadores mais ou menos nessa faixa etária, Daniel Guedes um pouco mais novos que eu falei aqui, dá para fechar um ano de contrato tranquilamente, seria extremamente interessante um contrato simples jogador, porque é sim um jogador que pode dar um retorno extremamente importante para o Cruzeiro, ao longo da temporada. E você, o que você acha desses nomes que eu falei aqui, tu acha que são bons nomes para reconstrução do Cruzeiro, para o Cruzeiro passar a Série B com um pouco mais de tranquilidade, tentei buscar nomes que são possíveis do Cruzeiro contratar, e que agregariam nesse tipo de competição, comenta aí embaixo outros nomes nesse estilo, deixa teu like no vídeo, como eu falei, que é muito importante aqui para nós, nos sigam nas redes sociais, até o próximo vídeo, tchau, tchau.